Vou botar a touca na cabeça Ai Kelly, não vale aí Kelly, sério, não vale aí, Kelly Vem aí, como é que eu vou ir em cima? Tira a cadeira, tira a cadeira Tira a cadeira pra não dar sombra Tira a cadeira Tira a cadeira pra lá Tá, Kelly, vai ser tu agora Filma Vai ser tu ficar assim Peraí, então Manda Vai Não, vale aí, Gabi Tira a cadeira, tu tá lendo coisa Tá dando contato Ele tá vibrando, mas não quer girar Acho que não pode dar contato nos fiozinhos Tá pegando o áudio também? Tá Sai, não pode ficar perto, senão dá sombra Fica mais longe Mais longe, cara Fica mais perto Pega mais perto Açuda a experiência Pega mais perto porque eu sou muito longe Vou botar perfume, acontece Café e sombra É Então é tu que tá na frente É Fica mais na cara É assim ou é tua? Ó, ficou agora Legal isso Ó o barulhinho do zzzzzzzz Ih, o sol tá longe. Boa, passou. Agora eu encosto o nariz ali. É um choque de antiga. Uma vez uma... Ah, filma ali, foi esquerda. Que ele vai estourar. PAM! Uma vez uma vaca inventa de encostar a língua no fio elétrico da cerca, sabe? A cerca elétrica lá de casa. E dá ali os pinotes pra cima. Não, chegou bem faceira. Tá filmando, hein, velho? Tá. Filma a faísca, velho. Desliga a luz pra filmar pra ver a minha faísca. Parabéns, não dá pra ver nada. Não, mas dá pra ver a faísca, velho. Eu quero dar um celular. Eu vou iluminar. Outro celular aqui da mãe, tá? Pode ser. Agora desliga a luz, velho. Rápido, Gabi. Tá, dá pra pegar as faísca. Dá pra pegar certinho as faísca. Ela acabou de pedir essa tensão. Vai ligar a luz. Eu queria... Pena que eu tenho que desligar isso agora. Não sei quem ali tá pedindo essa tensão, Antônio. Tá, só um pouquinho. Pode ser. Onde é que deslila vem?